Música Catherine Moura é funcionária pública, youtuber e dona de casa. E toda dona de casa sabe, o trabalho não acaba nunca. E a Catherine faz de tudo aqui, nada é obstáculo. Ela dobra com cuidado e carinho e também passa as roupas. Forra uma toalhinha e vai passando. A Catherine tem deficiência congênita dos membros superiores. Não existe uma explicação porque é congênita, né? É congênita, sim. Nem os médicos sabem explicar. Não, eles não sabem. Um gênio dormiu e pá, apareceu a Catherine. Mas é um tipo de deficiência que não te limita, né? Ela não te limita, pelo contrário, você descobre como fazer as coisas de uma forma diferente. E é onde eu falei que a família tem um papel muito importante na criação da pessoa com deficiência. Se você cria numa bolha, a pessoa com deficiência não vai conseguir se superar, não vai conseguir descobrir como ela vai fazer as coisas. Então, a criação da família, né? Esse papel da família na criação da pessoa com deficiência é muito importante para o desenvolvimento da pessoa com deficiência. Mas o que ela faz como youtuber? Eu mostro vídeos motivacionais para mostrar para as pessoas que tudo é possível, que tem um mundo inteiro de possibilidades, que a gente pode sim olhar o mundo de forma diferente. Neste ano, ela viajou para o Rio de Janeiro com o marido e realizou um sonho antigo, conhecer as belezas do Rio. E as fotos mostram que aproveitaram bastante. A Catherine também tinha um sonho da época de juventude, aprender a dirigir. As dificuldades e obstáculos apareceram no início de tudo. Sim, eu sempre gostei de velocidade, eu sempre gostei de corrida, né? Então, eu sempre falei, eu vou dirigir. Ah, pois aí é onde começam todas as barreiras. Você vai no rápido, as pessoas já te olham diferente. Aí a pessoa pega o papel, ah, mas não tem como, como é que vai tirar a sua digital? O sistema não aceita a digital? Aí foi onde começou a primeira dificuldade, Léo. Não aceitavam a digital, disse que o sistema não aceitava a digital do pé. Falei, ah, mas o sistema não reconhece o que é do pé, o que é da mão, ele reconhece uma digital. E todos os meus documentos pessoais têm a digital dos meus dedos, né? E aí me mandaram para a Goiânia para fazer reconhecimento facial. Chego em Goiânia, o líder deles, né? Eu não sei como fala lá, o coordenador, não é possível. É para fazer a digital dos dedos. E aí, assim, foi feito. Colocou meus dedinhos todos lá, tudo belezinha. O sistema reconheceu tranquilamente, porque o sistema reconhece digital. E passei pelo médico, o médico confirmou a digital. Foi tudo perfeito. E assim foi todo o processo. Olha ela aí, dirigindo toda, toda. Obstáculo só deixa a Catherine mais motivada a vencer. No dia da prova, o diretor do Detran foi lá, foi me parabenizar. Tinham outras pessoas fazendo a prova, fiz a minha baliza perfeita. E aí eu consegui. Tirei minha carteira, foi um sonho, foi um sonho. Só de... eu fiquei emocionada. Eu estou vendo seus olhos. Foi um sonho mesmo. Começando a lacrimejar. Você está muito feliz com essa carteira. E para o pessoal com deficiência, tirar a carteira, não é questão de liberdade, de autonomia também, né? Você ter um documento, você falar, olha, eu tenho o CNH, eu posso dirigir. Na cozinha, ela faz de tudo. Lava louças usando os pés. Ela tem tanta habilidade que deixa tudo limpinho. E como boa dona de casa, depois de lavar as louças, a pia precisa ficar sequinha, limpa. E agora, então, o sonho, o próximo sonho que você espera ser realizado em breve? Deus ajude. É comprar o carro, né? Porque é um carro mais caro por ser câmbio automático, por ter direção elétrica. Então, não é um carro em conta, né? Vamos falar assim. Nunca é em conta comprar carro, né? Mas é o próximo sonho. O próximo sonho é esse, é o carro. O próximo é a natação, que esse ano eu vou terminar o ano de 2021 sabendo nadar. Então, assim, eu coloco sempre obstáculos para superar, sabe? Eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo e eu procuro realizar.